Pais, cuidem bem de vossos filhos, não deixam eles sem roupa ou semi-roupa, não deixam eles descaminhados. Os psicopatas não estão só a pegar crianças de 5 anos, até bebês de manas eles estão a pegar. Então vamos ficar mais atentos, porque a criança não tem um alto domínio, os psicopatas não só estão a pegar meninas, também como rapazes, então vamos cuidar dos nossos filhos. Olha pessoal, boa noite, depende do que você vai estar assistindo esse vídeo, eu estou fazendo agora, já é só um sete da noite. Eu me chamo Ananá, pessoal, eu vim contar minha história aqui, eu nunca antes contei, nem a ninguém já contei a uma pessoa, ela é da minha família, só perceber já contei a uma amiga, eu acho que ela não sabe quem é que eu tenho esse canal, ela conhece a pessoa, ela conhece muito bem, porque nós fomos vizinhas, ela agora mora em Dubai, se chama Malene. Então pessoal, na época eu morava com meus pais, eles não estavam juntos antes de se separar, eu tinha 7 anos, e eu ia sempre na casa dos meus avôs, que é no bairro Luta Continua, em Angola, África, Cabinda, eu sempre ia lá passear, nem sabe na casa dos avôs, que eu todo mundo gostaria da casa dos avôs, né? Eu ia sempre, passava lá fim de semana, né? Era muito bom, um bom tempo, já conhecia muita gente lá, gostava de criança, eu gostava muito de brincar, e foi um tempo muito, muito bom mesmo, pessoal. Então, na época, sabe, nós crianças, principalmente em África, em África é muito quente, em África é quentíssimo, na minha posição, na minha, já em Angola, né? Tô falando da minha tênia em Angola, é muito quente, me mantendo no inverno, não faz aquele frio, vamos dizer que ele frio, com o mapa que já nasceu lá, vai dizer que não, é muito frio, mas já tive uma outra experiência, a mulher tem uma outra experiência aqui nos Estados Unidos, eu vou dizer que já nem tanto assim de frio, né? Porque aqui mesmo frio, eu falei, então, estamos aqui pra dizer isso, vamos jogar o som sem enrolação. E eu me lembro muito bem, eu estou falando aqui, eu estou relembrando, é como se tivesse a acontecer agora, pessoal, é como se tivesse a acontecer agora, eu estava a brincar, só que eu já não lembro quais dos amigos que estavam comigo, não lembro, eu só sei que estavam com uma, eram um monte de crianças aí, outros se espalharam, eu acho que fiquei com umas duas meninas, não sei se são meninas, não meninos, estavam assim a brincar, fomos até a pressinha, estavam no bairro mesmo, de dar a volta, sabe? Nós gostarmos muito daquele casa da vizinha, casa do vizinho, brincar na calçada, que é bem normal, tudo aqui nessa brinca, né? Aí tem um moço, o nome dele, eu acho que já nem moço agora, nem já nem porque eu tinha aceitado ele era moço, agora eu falei 29 anos, já é senhor mesmo, então já é velho, já tá na idade, já tá na idade, ele se chama Pedrito, ele vendia pais na pracinha, pracinha lá, por acho que muita coisa mesmo, né? Na época, mas eu me lembro que era de dia, era de dia mesmo, então eu fazia bastante, não tinha uma brincar, mas já, já, já tava quase, eu acho que foram, eu acho que já tava noite, eu acho que foram umas 4 da tarde, ou mesmo 5 da tarde, porque eu me lembro quando meus familiares chegaram e lá, já tava noitecer, então pessoal, voltando ao assunto, né? assim, indo diretamente ao assunto, eu estava a brincar, aí ele já, porque não me chamava de tio, que Pedrito, ele chama Pedrito, Pedro, Pedrito, de Pedro, e aí ele já, tava você que aqui? Porque ele me chamou Navária, meu nome é Navar, ou porque tá fazendo o que que faz, olha, vamos já em casa, não sei o que, aí ele me pega, ele me pega, né? Eu tava assim com, eu não me lembro mais, eu acho que quando as crianças eu tava a brincar comigo, eu acho que é uma das minhas amigas, naquela, já não me lembro qual das minhas amigas, eu amo todas pequenininhas, e aí ele manda outras crianças aí pra casa, ele me pega assim no braço, e eu fui muito atenta, sempre fui muito atenta, uma criança muito viva, essa visão mesmo, eu tinha muita visão, eu sempre tive muita visão, e aí ele me pega no braço, diz que esse rabuçado, até deu o rabuçado a outras crianças, vamos já em casa, eu vou levar ela na mãe dele, ela anda muito, nem ela fala já, as crianças foram, né? E aí, ele já, o que ele faz, ele me leva, porque ele morava num quarto, só dormia num quarto, eu me lembro que o lençol era branco, sabe aqueles lençol de flores, né? Aqueles, era branco, mas tinha assim, já dizer, de flores, era um lençol, muita gente usava naquela época, e a cama bem esticada, eu me lembro, ele foi lá, e depois ele me fez sentar, e a criança, eu fiquei, mas eu já tava sem desconfiar, porque é por ser bom, conversarmos sempre com nossos filhos, sabe? Eu me lembro que, ser mais familiar, conversar sempre comigo, quando alguém te pegar, te levar na casa, ele não aceita, te dar reforçado, não aceita, então, te pedido, ele era de família, é por isso, maldito, homem que confia, pouca bateria, maldito, homem, vou falar rápido, tô com pouca bateria, maldito, homem que confia no homem, igual, né? Ele era de família, todo mundo conhecia, nós compravamos pães, né? Tudo isso, eu chamava, nós, 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 nós chamávamos de tio, e, então, o que aconteceu, pessoal? Eu fiquei na cama, fiquei por lá na cama, né? Ele disse, senta, eu sentei, deita, eu disse, pra que te pedido? Deita só, você te falejou no pé, disse, hum, ele foi me pegar no pé, aí ele foi subindo, vamos supor que esse é o pé, né? Ele subindo, aí ele, eu disse, para, e eu tava mesmo com arranhão, e aí ele ficou, ai, tô, tô, bico, é muito lindo, lindo, é bem fundo, né? Ele me pegou, disse, sai, depois ele começou, e aí eu começou, eu quis levantar, ele agora começou a usar força, não fica aqui, eu comecei a gritar, a gritar, e, afinal de contas, quando as crianças foram brincando, foram para casa, aí perguntam, onde é que tá, a mochonha, perguntam, onde que tá, na vaga, né? Ela tá lá com o tipo de, tipo de jeito, fazer o quê? Ele deu raboçado, levou na casa dele, me preocupado, foram lá, e, eu comecei a gritar, ele também ficou assustado, depois de saber a vizinhança, né? Eu fiquei a gritar, milagre, milagre, que eu comecei a disparatar, né? A óbito de criança angolana, e, e, ele, milagre, coisa, ela tava com medo, e depois disse, fam, vou te questionar, tua mãe tá já andando muito, não sei o quê, ela já viu, ela me deu já do quarto, comecei a mandar, nem, 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 nem quatro passe demos, uma senhora também chega, né? Lembro que minha mãe tava lá, até se falar, minha avó tava lá, o que que se passa aqui, né? Ela anda muito, depois, ela já tá chorando, disse, é mentira, ele queria me abusar, né? Falamos daquela maneira, falamos de uma outra maneira, né? Não posso falar, acho que eu não posso estar falando aqui, né? Ele disse, é mentira, essa mulher é muito mentirosa, não sei o quê. Não, aí, alguém, eu acho que, eu lembro que alguém disse, né? Ela, 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 ela não mente, ela sempre fala, ela não é de mentir, ela sempre fala a verdade, né? Eu, porque achamos que eu ia fazer, não ia fazer nada, não sei o quê, só sei que alguém me levou pra casa, aí, tem umas vezes, uns famílios que ficaram lá, tipo, houve uma briga, eu acho que, não sei, me lembro, mas voltou, eu pensando agora, eu acho que, eu fui chamando a detenção, né? Depois eu tava, eu me verificava, tava tudo bem, assim, né? E ficou assim, né? Só não sei mais o que que passou, aí, meu pai comeram muito, eu acho que ele não falou no meu pai, já não me lembro mais, eu tenho uma certeza que ele não falou no meu pai, por vocês falarem no meu pai, eu tenho uma certeza que algo iria acontecer, deixa eu te dar, é igual, sabe? Por isso, eu tenho uma certeza que algo pior iria acontecer com ele, né? Por que meu pai, por isso, os pais, tem que, principalmente, pai, né? Tem que ter a dificuldade dos nossos filhos, os pais, até que tem que cuidar dos nossos filhos, né? Alguns pais, agora, também, que estão a maltratar, é que estão a abusar, né? É bem complicado isso, né? É triste, e também quero dizer que eu lamento muito, né? As pessoas que passaram por isso, que quase passaram, né? Que também elas passaram, e é mais doloroso quando não se há justiça, porque você não tem, sabe? Há muitos casos que houve, acho que não, que nunca houve, infelizmente, aquilo não se chama, uns nunca houve, outros, aquilo não se chama justiça, uma pessoa que só vão dar uma semana de coisa, de cadeia, ou vão colocar na cela, ou um ano, não dá mesmo, acho que tem que ficar lá, o celular não dá mais pra sair, a pessoa que abusa, principalmente uma criança ou outra, nunca tem mais ver, não importa, abuso não é algo, não é algo grave, que é alguém doente, ou paca, alguém que precisa ser como psiquiatra, alguém que precisa se tratar, porque não é algo normal, mas é um momento normal, principalmente a nossa justiça, em alguns países já, né? Em alguns países, tratamento violenta, né? E violenta, não sei a justiça, né? Antes de nós pedir, temos certeza que Deus, Deus, eu não pedi, nós não pensamos, ele já sabe, ele faz, ele fará a justiça, né? Tem muitos irmãos, né? E eu lamento mesmo do coração, tá? Porque eu não sei por isso, ele lamento é muito, muito, né? E antes que já se fará também, nós queríamos ser familiares, suas crianças, por causa disso, eu lamento muito, lamento mesmo do coração, então, vamos nos unir, vamos cuidar dos nossos filhos, nosso menino, até rapazes também, e vamos orar, vamos nos unir, não vamos deixar nossos filhos com muita pessoa, nesse mundo, adorar todos que confiam a mim, temos que confiar a mim, meus pessoal, e é isso, eu espero muito, se vocês gostarem, eu vou estar, eu vou estar através de muitas histórias, mesmo, vou estar falando de quase, vou falar, nem quase, vou falar de tudo, né? Vou contar minhas histórias, que eu nunca antes contei, eu vou estar comentando aqui, eu vou estar comentando aqui, eu vou estar comentando aqui, eu vou contar também, eu vou falar de receita, uma vez na hora do passeio, mostrando aqui, a decisão que vocês quiserem postar, fazer tudo, né? Mas eu vou estar vendo, o que eu vou mostrar para a gente, são vídeos, né? Eu vou estar contando mais minhas histórias, que eu falei, então é isso, eu vou mudar isso, estou com pouca bateria, vou ter que carregar meu celular, eu acho que só vou evitar a sua vida, e se você quiser me dar um vídeo muito, obrigado a todos pela atenção, não se esqueçam de deixar o like também, se puder me seguir no meu Instagram, e é isso, pessoal, fiquem todos os comentários, e até a próxima próxima.